Oi, amorosa, olha só como estava o tempo aqui em campanha, sol, 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 eu estou morrendo de fome, eu vou fazer alguma coisa para comer, vou botar esse estrogonofe na geladeira, deixa eu ligar a luz aqui. O Augusto está dormindo, vou fazer um misto quente para mim comer, e aí depois eu vou começar a fazer as coisas para janta. Vou fazer um misto quente. Eu adoro essa margarina aqui do Diego Ambrosa, nossa, ela é muito gostosa. Outro dia o Augusto estava até perguntando que margarina era essa, eu falei, por que? Se não gostou, ele falou assim, nossa, adorei. Ela estava na conexão lá no mercado. E aí E ela é boa mesmo, viu? Então, muito boa. Nossa, ela faz tão adorável, muito nem nada, hein? Muito bom. Hum, ó. Hum, ó. Hum, ó. E aí, eu deixo aqui, quando essa luzinha acender, veja que já tá bom. Ó, vamos lá, já tá pronto. Eu já ligo aqui, ó. Já fiz o mescal aqui pra mim. Eu divido ele no meio, assim, ó. E vamos comer agora, né? Morrendo de fome, nossa. Não comi nada. Vou virar a câmera pra vocês. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora, eu vou lutar no cabelo, ó. Vamos ver se esse trem vai funcionar. Eu vou lavar. E aí, ó. Já volto. Parece que deu certo. Vamos ver. Eu vou enxaguar, tirar todo o produto dele. E já venho mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou enxaguar ali na pia mesmo, ó. Já lavei, lambrosas. Quer dizer, lavei. Não tirei o... O produto do meu cabelo. E agora, eu vou pegar o secado e vou ver onde é que eu vou secar ele. Porque o Augusto tá dormindo. Oi, lambrosas. E meu cabelo ficou assim, ó. Eu gostei. Porque meu cabelo já é liso, né, lambrosas? Então, eu achei que... Ele alisou um pouco, sim. Mas... Se ele fosse crespo, é bom que o cabelo cresce, né? Que você vai alisar melhor. Mas eu gostei. Ele ficou bem leve. Tá bem cheiroso, bem macio, bem sedoso mesmo. Eu adorei. E eu coloquei essa faixa, porque vocês sabem o motivo, né, lambrosas? E é isso, lambrosas. Olha só. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá dando pra vocês verem melhor. Eu achei que ficou liso. Ficou bem sedoso mesmo. Meu cabelo já é bem fininho. Aí, ele ficou bem ralinho mesmo, sabe, ó. Aí, eu adorei. Gostei muito mesmo, ó. Eu nem demorei muito na chapinha. Eu ainda fiz chapinha ainda. Mas eu fiz rápido, porque eu tô sem protetor. E eu sequei só um pouquinho no secador. Deixei um pouco molhado. E sequei um pouco no natural. Mas eu gostei, ó, do resultado. E eu quero que vocês fazem e deixe comentários aqui embaixo, tá? Eu acho que ficou liso sempre. Porque o cabelo já é liso, então... Mas deu uma alisadinha assim, tá? E agora eu vou começar os preparativos aqui. Macarrão, essas coisas. Porque o Augusto tá dormindo. E daqui a pouco, capaz, ele já acordar e já querer comer. Porque ele não comeu nada que ele falou. Então, daqui a pouco eu volto, tá bom? Meu cabelo é brito aqui mesmo, ó. Queria que ele fosse muito tão, sabe? Oi, amorosas. Tudo bem com vocês? Estou de folga. Mas, lógico, eu não acordei agora, né? Já são o quê? 4h26. Eu acordei faz horas. Tô esperando o sol baixar. Um pouco. Aqui tá muito quente, aqui em Campinas. Quente demais. Aí, tô esperando o sol baixar pra mim no mercado. Na padaria pegar... Umas coisinhas. Não muito. Pegar só um pão, presunto, queijo. Deixa eu fazer uma linguiça. Vou tomar uma água aqui. Um remédio, porque eu tô com dor de cabeça. Ah, essa minha chaqueca, glamourosa, é fácil. Preciso fazer um tratamento urgente, viu? Se não, eu vou pirar com a cara dessa com dor. Tá quente? É na cidade de vocês, tá quente? Deixa os comentários aqui. E fala o lugar onde vocês moram, viu? Pra eu poder mandar beijinho pra vocês, amorosas, tá bom? Já é 4h30. Acho que eu vou sair daqui umas 5h, mais ou menos. 5h30. O sol já tá mais... Olha só como tá quente, ó. Olha só, glamourosa, ó. Quente, quente, quente. Vou fazer minha unha mais tarde. Tô dobrando mais roupa aqui. Dobrando umas cuecas do Augusto e levando pro quarto dele. E eu vou mostrar uns perfumes também, que eu comprei pra mim, glamourosa. Já vou mostrando tudo assim mesmo, não vou fazer vídeo comprinhas, porque eu fico comprando... Vira e mexe, eu compro uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí eu não deixo acumular, sabe? Olha que cueca linda do meu filho. Nossa, ele vence, ele me mata. Mãe, você tá mostrando minha cueca no YouTube. Ai, glamourosas, glamourosas. Natal chegou, né? Eu falo Natal chegou porque dezembro já tá aí, já. Hoje já é o quê? 20? Hoje é 20? 21? Hoje é 21, né? Hoje é 20? Eu tô falando mal de você e eu, e você nunca soube fazer. Sem o convite ver eu aposto, ser nada direito eu ato. Eu vou lá no quarto dele, deixo tudo arrumadinho, amorosas. Coloquei a casa, já passei pano nos quartos, ó, tá tudo arrumadinho, ó. Agora vou deixar o vestido aqui, que eu vou colocar na gaveta. Tchau. 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 Glamorosa, é maravilhoso o perfume da Anitta Eu recomendo É maravilhoso Vocês não vão se arrepender É maravilhoso É divo, divo, divo O Tentação E aí a Aninha, um beijo a Aninha mais uma vez Muito obrigada, tá Ela é revendedora, ela vende Natura Vende, acho que vende Boticário Também se não me engano E aí como ela é revendedora Então ela tem desconto e tudo E ela falou desse Anitta Eu não sabia, ela falou pra mim Olha só, ela contou tão desatualizada De TV de tudo Ela falou pra minha amiga Você já viu o perfume novo da Anitta Da Jequiti, o Fatal Eu falei, o que? Já encomendei, já chegou Tá aqui, ó Top, 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 ó Ele é floral sensual Llamorosa de lá pra cá Acho que eu já comprei uns Uns 10 perfumes, viu Da época eu comecei a comprar Acho que eu já tenho uns 10 perfumes novos Olha só Que embalagem é essa? Que embalagem é essa? Eu acho que a gente tinha o Silvio Santos Usou um pouquinho aqui, ó Porque tá pouco Tô achando que tá pouco, ó Eu não espirrei, não usei Mas veio lacrado, ó Llamorosa Eu dei uma espirradinha aqui na tampa E ainda tá o cheiro Llamorosa, ele é maravilhoso, ó Quem gosta de floral Essas coisas se jogam Porque ele é divo Eu vou resenhar ele pra vocês Eu tenho muito perfume pra resenhar pra vocês Llamorosa Muito, mas muito perfume mesmo Aí eu comprei o Esse aqui eu tô amando Llamorosa Eu vendi a Natura Só que eu não me interessava Pelos perfumes da Natura Eu gosto Confesso pra vocês Que eu gosto mais Dos perfumes do Boticário Eu sou fã do Boticário Mas a Natura também Tem uns perfumes maravilhosos Não tô discriminando a Natura Mas a Natura tem uns perfumes muito bons Mas olha só Eu comprei esse aqui E eu falei assim Nossa, não vou gostar É que nem aquele da Intense do Boticário Lembra que eu falei pra vocês? Que a minha consultora levou E falou assim Ai, você vai gostar Eu falei, se eu não gostar e tal Não sei o que Ela falou, ai, você vai gostar E eu gostei E tô amando o Intense do Boticário Quem quiser experimentar Se joga Porque é maravilhoso E aí eu comprei esse aqui, ó Esse aqui é com outra consultora Eu tenho várias consultoras Quando não dá Eu pego com uma Quando não dá pra pegar Eu pego com outra Então eu tenho Duas do Boticário Da Natura É assim Jequiti Então eu tenho três consultoras Três consultoras Que vende pra mim E aí eu tenho esse aqui, ó Eu comprei esse aqui Com a Fran Ó, esse aqui é meu primeiro Humor Glamuroso Quem tem esse perfume Da Natura Acertou Porque ele é Maravilhoso Deixa eu ver o que que ele é aqui Ele é um frutal moderado, tá É um É É um irresistível frose de pera Com notas cítricas e frutas vibrantes Pior que é verdade, Glamuroso Ele é maravilhoso Ó Eu já usei Natura Manda os perfume aqui pra mim Natura Tô fazendo propaganda pra vocês De graça aqui Ó, Glamuroso Mas é Olha Ai, nossa Eu vou comprar outro Porque é top Esse aqui Eu não sei se esse aqui É Ele É lançamento Eu acho que não é lançamento Eu vou perguntar Pra Ana E depois eu falo pra vocês, tá A Aninha Ela me acompanha aqui no YouTube E ela tem um canal também Glamuroso Mas acompanha ela também no canal Ela tem um canal aqui no YouTube Que vê Então eu tô mandando mensagem Pra ela que eu tenha ela no meu WhatsApp, ó Eu tô mandando mensagem pra ela Ela mandando Eu não tô achando o canal dela Eu não sei se é a Ana Laura Matheus Ana Laura Ó É a Ana Laura Matheus, ó Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Ó, aqui, ó Ana Laura Matheus Matheus, tá Matheus com PH, tá Aí aqui no canal dela Tem bastante vídeo legais, ó Tem Comprinhas de outubro Comprinhas do boticário Tem Comprou Ela comprou uma lavandeira Uma lavandeira mope Aqueles de passar em casa Comprinhas da Avon Mini compras de setembro Acho que ela excluiu alguns vídeos daqui Eu tô achando pouco Mas vão lá no canal dela Vão lá no canal dela E dê um like lá Assiste o vídeo dela Que é muito legal Ela tá começando agora também Ela tem 23 inscritos só Glamuros Mas se Deus quiser Ela vai conseguir alcançar os inscritos dela aí Como todo mundo Porque o sol nasce pra todos, né Todo mundo tem que brilhar, né Não é só uma pessoa que tem que brilhar Todos nós temos que brilhar, né Então O canal dela é Ana Laura Matheus Então ela fala de Ela a gente conversa muito E ela fala de muitos perfumes Que Vai entrar em promoção Perfumes que Vem Que Que não tem mais Que vai voltar É lançamento Nossa, não Ela me deixa louca Eu a amo E Esse perfume aqui é maravilhoso Ó E eu vou perguntar pra ela Se esse perfume aqui Já existia Acho que esse perfume da Natura já existia Eu não sei se É Pré-lançamento Voltou de novo, né Porque Natura, Boticário Gosta de tirar perfume Que a gente gosta, né E depois volta de novo Depois tira Aí fica assim Vai e vem, né Porque se não Eu vou fazer um estoque desse perfume aqui Eu tô amando ele Ele é maravilhoso Amorosa Maravilhoso mesmo Muito bom mesmo E aí Com esse kit Eu comprei esse perfume E veio mais Dois Hidratantes corporais Esse aqui foi R$109, tá R$110,00 Amorosa E esse kit aqui Foi R$105, tá O do Boticário Eu acho que os kits Eu acho assim Que compensa mais Você comprar os kits Do que um perfume só Individual Esperar chegar o Natal Como já tem vários kits Já, né Então eu acho que Compensa mais Se você comprar o kit Porque você vai pagar Só o valor do perfume Os outros produtos Que vêm no perfume No kit Vai vir de graça Praticamente pra vocês Entendeu Então eu paguei R$105,00 No kit Que foi no perfume Aí veio mais dois Hidratantes corporais Que eu nem sabia Que era hidratante corporal Eu pensei que fosse desodorante Entendeu E eu falei Nossa É hidratante corporal Depois que eu vi aqui embaixo Porque fala desodorante Mas é hidratante Desodorante Hidratante corporal E eu não sou a louca Do hidratante Imagina Não sou nada não E nossa Glamourosas Top 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 Maravilhoso E não tem onde eu colocar Mais perfume ali Meu Deus Tem que achar um canto Ó Ai como é bom Meu Deus do céu Queria ter uma loja De perfume Desde casa Então esses foram Os meus perfumes Meus dois últimos perfumes Novos Que eu adquiri Nesse Nesse mês de novembro Fora o Carpe Diem Que veja Vou mostrar pra vocês aqui Eu vou virar a câmera Peraí Então Aqui fica o meu cantinho De perfumes Que já tá gritando Que não tem espaço Não tem onde eu colocar Ó Vou ter que encomendar Outro desse aqui Porque esse aqui é maravilhoso Glamour Love Me Que eu amo esse perfume Amo Então eu vou ter que comprar mais um Dos perfumes que eu gosto Eu sempre compro Sempre gosto de comprar Outro Porque eu gosto Né Então Eu gosto de De usar novamente O Esse perfume que eu gosto Agora perfume Esse que eu não gosto Então Eu evito E nem compro mais Entendeu Ó Aí tem Esse aqui Deixa eu fechar aqui Porque tá Eu saí esses dias Então Ó Aí tem Esse aqui Que é o Ilha Ilha Da Natura Que é maravilhoso Eu só uso ele pra sair Porque Esse aqui Custou o olho da minha cara Custou 140 Ou 200 reais Uma coisa assim Lomorosa Esse aqui Da Da Narigme Eu preciso Puxar o negocinho Aqui de dentro Que saiu Ó Ó O Dream Da Narigme Do 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 Da Jequiti Do Boticário Ó Da Jequiti Aí tem Esse aqui Ó O Glamus Secret É Glamus Secret Black Que é o Mais novo Também Que eu comprei Recentemente Esse aqui Você já viu Cresta de Natura Esse aqui Também é um Dos mais novos Que eu comprei Que eu adquiri Que eu falei Pra vocês Que eu tô Amando Esse perfume Aqui Glamourosa Nossa Esse perfume Aqui é Top 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 Ó Ó Eu tô usando Tanto ele Eu vou comprar Outro Outros perfumes Os perfumes Que eu gosto Eu vou comprar De novo Esse aqui Eu já vou colocar Na minha lista Que é o próximo Que eu vou comprar Esse Eu vou fazer Uma listinha E vou Depois falar Pra vocês Ó O Intense Que eu vou comprar De novo O Anitta Tentação Eu já comprei Acho que é o meu Segundo frasco O Carpe Die Esse aqui É um dos mais novos Também Ó Egeo Nossa Eu tenho Dois vidros Fechados Glamourosos Do Egeo Só Porque esse perfume Aqui é maravilhoso Glamourosa Ó Deixa eu ver Onde ele tá Deixa eu ver Onde ele tá Aqui Isso Tá bem aqui Ó Tá bem aqui Ele ó Bem aqui Então ele tá Quase acabando Tá bem por aqui Assim ó Mas eu não fui boba Já encomendei outro E já tá aqui Do ladinho Ó Ó Aquele aqui do ladinho Ó Esse aqui eu paguei 104 Na época ele era 99 reais Lembra Amorosa Agora 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 Boticário Enfia a faca Vê os perfumes Que tá saindo Eles aumentam Aí ó Aí ó Aí tem aqui ó O Lil Essence Tem Capricho Tem Tem o Florata Forever Love Que já tá acabando também Ó E assim Se vocês quiserem Eu mostro Com mais calma Os perfumes Pra vocês Tem esses quatro aqui Do Florata Que é da linha Florata Que eu amo É o Florata Lamore Florata Blue Florata Flores Secretas E Florata Red Então eu tenho os quatro Floratas Tinha um Mas eu dei pra minha Ex-cunhada Tia do Augusto E aqui tem alguns perfumes E depois eu mostro pra vocês Com mais calma Glomorosa E aí Eu falei pra vocês Né Dessas tiarinhas aqui Que eu tô usando bastante Ó, né Porque Eu detonei meu cabelo, né Eu falei pra vocês E é isso Glomorosa Eu vou editar uns videozinhos Aqui pra vocês, tá E depois eu volto Vou lá no mercado Senão vai ficar um pouco tarde E depois eu volto, tá bom Então Esses foram os dois Últimos adquiridos, tá Beijo E aí